Música Boa Coisa, tal como o nome, é uma plataforma que visa consciencializar a sociedade sobre a necessidade de resgatar os bons hábitos que se foram perdidos com o tempo. A iniciativa surgiu há cinco meses e numa primeira fase só está a ser implementada em Maputo. Nós sabemos que, infelizmente, nem todos praticam as boas ações para tornar uma cidade melhor. Então, nós queremos incutir nas pessoas que todos temos que fazer a nossa parte para tornarmos Moçambique um lugar muito melhor. E o Nick Beatriz da Boa Coisa explica como a plataforma funciona. Nós temos realizado várias atividades, participamos em ações de limpeza, que visa incentivar as pessoas também a manter a cidade limpa, através dos nossos vídeos que passam na televisão e também nas nossas redes sociais, onde colocamos ali pequenas frases que incentivam as pessoas a fazerem boas ações. E temos também desafios diários, em que as pessoas são desafiadas a todos os dias fazerem uma coisa que é uma boa coisa. Esta campanha é vista pela sociedade como uma forma ideal para devolver os valores morais que estão cada vez mais a escassear. É uma campanha que vai ajudar a devolver alguns valores para a sociedade, visto que temos visto comportamentos desafiantes e assim vai ajudar a devolver aquilo que é a dignidade do ser humano, que é os bons comportamentos sociais. Olhando aquilo que é a realidade da nossa sociedade, eu acho que é um trabalho enorme que tem que se fazer. Isto é porque nem toda a comunidade, nem toda a sociedade tem esta oportunidade dessas plataformas. Não é? Então eu acho que há que se criar mais. Logo a pior, eu acredito que a iniciativa é de levar, como eu estava a dizer, mas eu penso que é preciso que aqui haja um envolvimento de toda a sociedade. Para fazer parte da plataforma online Boa Coisa, basta registrar-se através das redes sociais, Facebook e Instagram.